Quase 170 mil acidentes de trânsito foram registrados nas estradas federais no ano passado, o que representa um custo para a sociedade de mais de 12 bilhões de reais. A maior parte desse valor está associada às vítimas, como cuidados com a saúde. Os números fazem parte de um relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e da Polícia Rodoviária Federal. Carmosina sofreu um acidente de carro em junho de 2014, na BR-020, a caminho de Buritinópolis, em Goiás. Minha coluna estragou bastante, fiz a cirurgia da lombar, que colocou nove parafus, tem placa, e a cervical, tive que usar aquele colar quatro meses. O acidente não deixou só traumas físicos. Os gastos aumentaram para garantir a recuperação de carmosina, e a renda da família diminuiu. Passou a contar só com o auxílio doença do INSS. Meu marido trabalhava na lavoura, como motorista, operador de máquina, com tudo, colhia. Aí ele teve que parar. Meu marido teve que parar para cuidar de mim. Um relatório divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pela Polícia Rodoviária Federal, revela que no ano passado, só em rodovias federais, foram cerca de 169 mil acidentes. 100 mil pessoas ficaram feridas e mais de 8 mil e 200 morreram. A pesquisa apresenta também os gastos da sociedade, que estão ligados aos acidentes de trânsito. São cerca de 13 bilhões de reais só nas estradas federais, a maior parte associados às vítimas, como cuidados com a saúde e perda de produção. O principal componente de custo desses valores é o que a gente chama de perda de produção. É quando uma vítima de trânsito, por exemplo, vem a falecer, quanto que ela deixa de produzir ao longo da expectativa de vida, ou então uma vítima de trânsito tem uma lesão grave, temporariamente ou num período muito longo, ela deixa de produzir. Obviamente isso aí tem um custo para a sociedade. Esse custo recai ou sobre a previdência pública, previdência social, ou sobre o empobrecimento da família, já que há uma redução de renda, ou sobre segmentos privados também, como em relação à perda de produtividade. Incluindo as rodovias estaduais e as municipais, a perda da sociedade com os acidentes pode chegar a 40 bilhões de reais por ano. E a pesquisa mostra ainda que enquanto a frota de veículos no Brasil cresceu mais de 120% nos últimos 10 anos, os índices de acidente por frota vem caindo nas rodovias federais desde 2010. A PRF estima que com a queda de acidentes, 7 bilhões de reais em custos sociais foram poupados nos últimos 4 anos. A lei seca veio contribuir e mais do que isso, o investimento também em equipamentos para que nós pudéssemos fazer essa fiscalização. Então, com certeza, nesses últimos anos, é um resultado de tudo isso, de capacitação, de investimento e de gestão, e de melhoria nas nossas leis, melhoria no nosso Código de Trânsito.